Música 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 Mas que porra meu Não da pra jogar nesse computer se ele fica lagando Bosta Tudo fica me matando mano O arrasando ele Música 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 Alguém tem comida Alguém tem comida Alguém tem comida Alguém dá um pedaço Eu vou morrer Música Música O louco Não 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 que geral Música Opa! Que é o arco! Tem vez um zumbi! Coa! Ele subiu nas costas do zumbi atrás de você! Oh, que susto! Pera, cê me matou! Cê me matou! Mano, tá cheio de zumbi aqui! Para! Mano, minhas coisas! Tá ali, tá ali! Por que cai skin de todo mundo, é? Você é um chief, cara! Não! Pô, cadê minhas pedras? Ih, então... Quem fumou? É, então... Infelizmente... Tá tudo dentro de mim já, irmão! Nossa, o cara enfiou tudo na bunda! Gilson! Calma! Puta que pariu! Mano, tem 30 bichos atrás de mim! Eu... Você pegou a porra do meu zumbi e tem que morrer! Porra! Você roubou minhas coisas, velho! Eu não! Cara, e é o que eu faço? Você me dá a minha pedra e a minha madeira! Pô, pera aí, gente! Fa... Me dá a minha pedra e a minha madeira! Ó! Arranta! Sua carioca! Vem cá! Ó! Ó! Des... Explorou, carnaldo! Caralho! Caralho, cara! No! Ele tá me caçando não, né, velho? Tanta gente vai me caçar! Eu... 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 Tô aqui não! Tô aqui não! Nossa senhora! Mas... Puta que par... Ele tá me campeirando! Ele é o Gilson! Ele tá de costa, bobão! 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 Ó, 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 ó! Chega uma! Meu! Bobão! Bobão! É muito extravagante! A peruca é uma peruca muito extravagante! A peruca vai até a bunda, né, meu filho? Ih! Eu... Eu coloquei todos os dentes! Como que eu como depois com essas propriedades de dente? Você colou? Como que eu como? Tô comendo! Tô comendo! Eu tô feito à toa! Eu apertou o chifre! Não! Fiquei par na minha cabeça! Eu não tenho que comprar outro! E demora um mês e meio pra chegar! Ah! Espero um mês e meio! Amor! Mas eu marquei de semana que vem! É importante! Demora que vem? Ah! Eu uso seu chifre! Já tem embutido na cabeça! Ho! 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 Eu sou o Gustavo Lima! Ô, Gil! Senha é Gil! Tem um cara tomando banho aqui, rapai! Não quero! Ó o Creeper voando, ó! Bobão! Caraca, Brex, você tá feio, hein! Tô belo! Tô belo! Maravilhoso! Graças a Deus, pai! Perceba! Explica pra ela o que tem que fazer! Você tem que ir lá e pegar a chave! O bicho, ele não consegue te ver, mas consegue te ouvir! Se você correr, ele vai comer teu cu! Você não pode te ouvir! Eu avisei! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Pera! Não vem não! Que que? O bicho tá nem aí! Tá sim! Mulher, tu dá dano! Tá farinho, né? O bicho tava aqui! Achei a chave! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá... Ele tá aqui aí! Pronto, mas ele tá me camperando! Ué! Ele tá andando envolvendo pro roxo! Vou chamar ele! Mano, quem... Eu te odeio! Ele tá... Ele tá... Ele não jantou! Ele... Ele... Ele passou por cima de mim e não me matou! Ele tá me camperando! Gente, ele tá me camperando! Ele tá me cercando! Ele tá... Gente, chama ele, pelo amor de Deus! Tirei daqui! Poxa, eu... Achei a terceira! Calma! Eu vou abrir a porta! Vem, Giovanna! Bobão! 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 Uva passa ambulante! Para de andar, seu viado! Ender! Ele tá morrendo! Ele tá morrendo! Ele tá morrendo! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Bobão! Como que eu subia? H! Oxe, cadê ele? Ah, tá! Para de... Onde que ele tá? Por aí! Valeu! Tá bom! Vai logo, Ender! Ele fica de quase... Aí, abriu! Tem que voltar agora! Onde que é? Onde que é? Onde que é? Hum... Não vou olhar mais não, coisa feia! Uh! Cheguei! Ele tá vindo, Jim? Não sei! Onde que é? Tô morrendo! Cês correndo pra cara! Vai se correndo, coisa feia! E se eu cair na água? A piranha lá te pega! Sério? Não! Ó, aqui tem um bicho! Quando o bicho te pega, ele vira uma cópia sua, então cuidado, viu? Ele tá ali! Onde eu te jogando pro bicho? Que viado! Ah, achei a saída! Puxe, 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 puxe! O que é que é isso? Macaco, macaco! Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer! Olha lá o final! As cores da bolinha, colocar o código no PC... Pula a cutscene, pula! Eu tô assistindo! Seis esferas! Tem que pegar seis esferas! O vermelho é a prioridade de um... Tira a careca da frente ao roubar! Ah, eu entendo! A gente tem que contar as esferas! É isso aqui vermelho? Não, isso aí é um botão! Eu tô sem óculos, tem duas aqui ó! Eu pensava que era cubo, tchau! Um vermelho aí! Coloca... Um, um! Só tira a careca da frente! Gente, gente! Gente, não tem como fazer desse jeito! Eu tô nem brincando! Tira a câmera! Deixa de coisar! A gente vai zerar não com isso aqui! Perdão! Pra que que serve a câmera? Pra você fotografar a feiura dos outros! Errou! Eu sou muito bom! Um, um! Saco! Como que tira a câmera da cara? Botão esquerdo! Como que tira o como jogar da cara? Um, cinco! Cinco? Não foi! Não, não, não! É o código aqui! Não, não! Seis! Ih! Vai apertando a câmera de novo! Errou! Não! Como assim que eu errou? Eu dei... Eu dei zon na bunda do break! Iiiiih! Ender, pare de comer o cu do break! Deixa eu enganar! Eu ia até sentir! Oh my god! Para que isso! Ender, vira de trás! Vira de trás! Não, pera! Eu sou daltônico! Ó, amarelo aqui! Vermelho! Aqui, ó! Brank! Minha câmera bugou! Isso aqui é laranja! Pô, qual é isso aqui? Eu sou laranja, meu filho! É laranja, meu filho! É laranja? É! Então eu coloco... G, olha pra cá! Um, set! Foi! Puta merda! Eu sou laltônico! Táונים pra assustar oanklino! Eu sou lão! E, mirai pra cá! Agora eu estou... Tem Bible por um relax, né? Tu vai vir 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 site trono? E aí